Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje, domingo de Páscoa, eu estou trazendo uma mensagem especial dos anjos para vocês, tá? Eu vou tirar aqui três cartas do primeiro monte e três cartas desse monte aqui. Não é um tarô, é apenas uma mensagem dos anjos para você hoje, num dia lindo, um dia iluminado, que é um dia especial, que é o dia da Páscoa. Eu vou tirar aqui três cartas. Carta de número um. Vou tirar uma outra carta para completar com a mensagem da primeira carta. Carta de número dois e, por último, a carta de número três. Carta de número três. Carta de número três. Agora, escolha um monte. Número um, número dois ou número três. Qual a carta você escolhe? Número um, número dois ou número três. Vamos saber qual a mensagem que o anjo traz para você hoje, num domingo de Páscoa. Escolha um monte. Número um, número dois ou número três. Já escolheram? Número um, número dois ou número três. Então, vamos lá. Para você que escolheu o monte de número um, vamos saber qual a mensagem que o anjo traz aqui para você, tá? Saiu aqui. Eu sou o anjo. Eu sou o anjo que envolve em luz e calor do céu. Feche os olhos. Aproximo-me de você. Lentamente, respondendo ao chamado de seu coração. Trago-lhe a força que você mais deseja. Trago-lhe fé e persistência. Para você que escolheu o monte de número um, saiu a mensagem para que você tenha fé e persistência. Agora, vamos para a mensagem do anjo de número dois. Mensagem do anjo de número dois. Saiu aqui. Eu sou o anjo que desce para entregar-lhe um poder extraordinário. Um fogo que já está iluminando o seu olhar. Sinta a força de tê-lo. Fé e determinação. O anjo está trazendo fé e determinação para você. Para você que escolheu o monte de número dois. Agora, vamos para o monte final, que é o monte de número três. Monte de número três. Eu sou o anjo que desce para apoiá-lo. Está no momento de tomar decisões importantes. Você e eu sabemos um segredo. A partir de hoje, tudo se transformará. Dou-lhe a luz para guiá-lo ao melhor para você. Atue com paz e estabilidade. Para você que escolheu aí o monte de número três. Então, essa foi a tiragem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se você é novo, está olhando esse vídeo pela primeira vez. Se inscreva no canal Estrela Mística. Sempre temos novos vídeos. Sempre novidades. Temos magias. Temos simpatias. Temos o tarô dos anjos. O tarô dos guardiões. O baralho cigano. O tarô das runas. Enfim, várias cartas, várias tiragens para vocês. Tá bom? Um beijo muito especial. E até o próximo vídeo, meus queridos amigos do canal Estrela Mística. E aí O ITAM O ITAM O ITAM O ITAM Obrigado.